Vem de semana eu vou pra lá, dançar, pé de serra e nomear Acordar junto com os passarinhos, de cada momento eu tô de ilumiar Comer aquele ramo feito a lenha, pra depois deitar na rede namorar Vem de semana eu vou dançar, dançar, pé de serra e nomear Vem de semana eu vou pra lá, dançar, pé de serra e nomear Posso rodar o meu país inteiro, mas meu coração já tem o seu lugar Quando a saudade apertar eu volto pra aquela branquinha Que ela é de ilumiar É mais que nem, é mais que nem Obrigado É mais que nem, é mais que nem, é mais que nem, é mais que nem Obrigado